Passa já convosco, irmãos, aqui é o André de Lázari, da Rede de Jovens. Sejam bem-vindos a mais um dia do Sem Parar, o plano de leitura aqui da Renovar em Cristo. Hoje vamos ler a segunda epístola universal do apóstolo João, que tem apenas um capítulo. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco, na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, senhora, robo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvisteis, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito o que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Vamos fazer, então, uma breve oração. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua presença, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e por esta oportunidade de continuarmos nosso plano de leitura. Senhor, que conforme a tua palavra que aqui falou conosco neste momento, nós venhamos a amar-nos uns aos outros e ter o discernimento necessário para sempre entender e compreender a tua palavra e aceitar apenas aquilo que provém do Senhor. Que não venhamos a ser enganados, mas que através da tua palavra, que é luz para o nosso caminho, venhamos a entender a tua vontade, compreendê-la, pregá-la e defendê-la. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, terceira epístola de João. Deus abençoe vocês. Um abraço e até a próxima.